Hoje eu vou finalizar o meu cabelo com pudim. Calma, gente! Não é isso que vocês estão pensando. Eu ainda não cheguei nessa loucura. Vou testar um produto junto com vocês, que é o pudim de definição da Nieli Gold. Hello! Tudo bem, meus amores? Pra quem não me conhece, meu nome é Neymar Alima e seja bem-vinda e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu resolvi testar junto com vocês esse creme aqui, que é o pudim de definição da Nieli Gold. Esse produto é da linha Cachos do Seu Jeito. É um creme finalizador que contém óleo de linhaça e manteiga de karité, dois ativos que o meu cabelo ama. Ele promete uma textura firme para definir mesmo, cachos perfeitos do seu jeito. É uma fórmula sem parabenos, parafina, silicone, óleo mineral e vaselina. Promete antifriz e contém filtro UV. Para cabelos cacheados e crespos, contém 250 gramas e é sem enxágue. Essas são as informações que contém aqui na embalagem na parte da frente. E essas aqui são informações da parte de trás que eu vou ler para vocês agora. Nieli Gold, Cachos do Seu Jeito. Para cuidar dos cabelos cacheados, liberdade é fundamental. Até porque só você conhece os truques para ter cachos incríveis. O óleo de linhaça conhecido por seu poder nutritivo deixa os cachos sedosos e saudáveis. A manteiga de karité com alta capacidade de hidratação dá maciez e super brilho. A linha Nieli Gold, Cachos do Seu Jeito, te ajuda a cuidar dos seus cachos, como só você sabe. Deixando-os nutridos e saudáveis. Seus cachos do seu jeito. Com proteção térmica, teste instrumental. Protege do calor de ferramentas que atingem até 230 graus. Então se você usar um secador de até 230 graus, a proteção térmica protege os seus fios, tá? Modo de usar é só aplicar o creme de pentear, pudim, finalizador em todo o comprimento dos cabelos. E finalize do seu jeito para uma definição de respeito e sem frizz. Vou mostrar para vocês a consistência. Eu comprei três produtos dessa linha Cachos do Seu Jeito, que é lançamento da Nieli Gold para testar junto com vocês. E esse é o primeiro que eu estou testando no meu cabelo. Vou mostrar para vocês a consistência. Ó, é um creme muito consistente. E tem um cheirinho maravilhoso. Vou tirar a toalha aqui do meu cabelo. Vou aplicar essa quantidade aqui que eu tinha separado aqui na frente. Só para não desperdiçar. E vou começar a finalização. Vou separar uma mecha, como sempre faço. Vou pegar a quantidade de creme que eu sempre uso. Vou aplicar enluvando e depois fazendo a fitagem que eu sempre faço no meu cabelo. Se você gosta de vídeos, de resenha, de teste. Se você gosta de conhecer produtos diferentes, antes de comprar, teste no cabelo. Inscreva aqui no canal, que aqui sempre tem teste de marcas novas, diferentes, lançamentos. Então, já garante a sua inscrição. É só você clicar no inscrever-se vermelho aqui embaixo. E ativar o sininho clicando em todas. Que você vai receber os próximos vídeos aí do canal, tá? E se você gosta desse tema, já deixa o seu gostei também, que é muito importante. Assim eu vou trazendo mais conteúdos para vocês desse tipo. Mas, para isso, eu tenho que saber que vocês estão gostando. Ó, vou aplicando. Faço aquele enluvamento legal. Para o cabelo absorver, né? Os nutrientes do creme. E depois eu venho fazendo aquela fitagem basiquinha com os dedos. Eu não sei o que eles colocaram nesse creme, mas realmente tem um poder, gente, de definição incrível. Olha aqui como que está o meu cabelo. Tá muito definido. Tem uma pegada tipo de gelatina. E olha o brilho que tá. Esses cachos. Agora eu vou deixar secar essa maravilha aqui no meu cabelo, que eu já estou amando. E volto, meus amores, para mostrar para vocês o resultado final. Vou virar para vocês. Meus amores, meu cabelo já secou. E olha como que esse cabelo ficou, gente. Hiper definido. Só que o cabelo está com aquele efeito durinho. Eu vou dar uma amassada aqui. Para dar uma quebrada. Ó, ele já começou a se soltar. Gente, parece que eu cortei o cabelo. Que impressionante. Olha essa definição. Então, meus amores, dei uma amassada no cabelo. Ó, e ele realmente está muito definido. Mesmo eu ter amassando, chacoalhando, como vocês viram aí. Ele ainda manteve a definição. A minha franja, que é uma parte que dá trabalho para definir. Olha aqui como ela está definida. Tem uns cachos que estão perfeitos até demais, ó. Olha esse. Ó, é uma definição surreal. A sensação que eu tive ao aplicar o produto é um creme. Mas quando o cabelo seca, fica como se tivesse aplicado geleia ou gelatina no cabelo. Não sei o que eles colocaram dentro desse produto que está incrível. Vou fazer um close agora para vocês do resultado final desse produto. Eu amei o resultado desse pudim de definição. No meu cabelo crespo. Não me incomodo com o efeito durinho, porque é só amassar, como vocês viram. E está tudo certo. Ele realmente cumpre o que promete na embalagem, que é uma textura firme e cachos perfeitos. Como vocês estão vendo, os cachinhos ficaram maravilhosos. E acredito que é um produto maravilhoso para você que está em transição capilar. Investir, que eu tenho certeza que ele vai dar uma definição incrível. Se você faz texturização também, vai dar um resultado maravilhoso. Porque ele vai encorpar e segurar muito os seus cachos. E além dessa definição incrível, dá um brilho maravilhoso no cabelo. Ó, como que ele está mega brilhoso. Então, se você gosta de cabelos brilhosos também, é um produto maravilhoso para você ter em casa. Aquele produto que você vai ter a certeza de definição brilho no day after. Você quer deixar os seus cabelos maravilhosos para um evento, para uma festa. E não quer errar no produto nesse dia. É esse produto que você tem que aplicar no seu cabelo. Não estou ganhando nada para elogiar esse produto, pois ele é incrível mesmo. Você tem que testar. E aí, você já tinha ouvido falar desse produto? Ou já testou no seu cabelo? Comenta aqui abaixo para eu saber. Eu vou ficar curiosa com a sua resposta. E ainda tem dois produtos dessa linha para testar aqui junto com vocês. Então, eu vou trazendo, mas vocês têm que deixar o gostei. E se você é novo ou nova aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Ativar o sininho clicando em todas. Para você receber os próximos testes. Pois aqui tem os melhores conteúdos de cabelo para vocês. Resenha, receitinha caseira que vocês vão amar. Então, para você receber as notificações dos próximos vídeos, você tem que garantir a sua inscrição aqui abaixo. Ah, e não vai embora. Continua aqui no canal conferindo as próximas dicas. Vou deixar aqui do lado uma sugestão para vocês, que eu tenho certeza que você também vai gostar. Vou ficando por aqui, deixando o beijo de sempre. E até o próximo vídeo. Tchau!